Vida é sempre vida Vida é sempre vida Ao lado de Jesus, Jesus Vida é sempre vida Carregando a sua luz Vida para cantar Se com Cristo tu viver Vida para orar Se com Cristo permanecer Vida para pegar Se com Cristo você viver Vida com confiança Se com Cristo permanecer Vida é sempre vida Ao lado de Jesus, Jesus Vida é sempre vida Carregando a sua luz Vida é sempre vida Ao lado de Jesus, Jesus Vida é sempre vida Vida é sempre vida Carregando a sua luz Vida é sempre vida Vida para amar Se com Cristo você viver Se com Cristo permanecer Vida é sempre vida Vida é sempre vida